Essa é a introdução da música Eu Quero Enamorar, do Amado Batista. Vou passar essa introdução lentamente, depois eu explico na tablatura. O tom é Lá Maior, a música está em Si Maior, mas eu passei em Lá para facilitar mais para as pessoas que não tem muito costume de fazer pestana, aqui em Lá Maior vai poder tocar sem usar nenhuma pestana, porque os acordes são Lá, Mi e Ré, mas eu vou passar aqui a introdução. Então eu fiz uma tablatura bem fácil e nós só vamos usar a primeira e a terceira corda, corda Mi e corda Sol. Começando aqui na casa 9 ó, 9, 7, primeira casa corda Sol e corda Mi solta. Agora vem aqui ó, dá um salto na casa 10 e 11, 9 de novo, casa 5 e 6, ó 5 e 6. Novamente casa 9, 7, casa 1, corda Mi solta de novo, agora casa 9 tocando primeiro a corda Sol, depois a corda Mi, casa 7, casa 5 e 6, casa 5 e 6. Vou mostrar a tablatura. Então tá aqui a tablatura, meus amigos, bem fácil de fazer, só na primeira e terceira corda, tem repetição, essa vírgula que eu pus aqui é uma pausa, aqui tem uma pausa, aqui tem outra e aqui tem outra. E aí ó, começa na casa 9, 7, casa primeira na corda Sol, corda Mi solta. Depois volta, vem aqui na casa 10 e 11 e torna a voltar aqui ó, faz a mesma coisa que fez aqui ó. E agora, chegando aqui, essa nota aqui tocada primeiro e depois essa, a corda Sol é tocada antes da corda Mi um pouquinho. E o Tom é lá maior. Espero que entenderam e até o próximo vídeo.